Fala galera beleza aqui quem fala Thiago Lima 200 estou aqui com o Faisal no Destiny fala aí Faisal olha faz a referência aí e não sei se vai ter como ouvir no vídeo mas isso não interessa em nada porque esse é que eles acham é o Faisal achou um easter egg aqui e eu tô achando que é easter egg esse roubo ali dos contratos ele vai ficar falando o nome de países e tal que não é o cara da 4 não é o pessoal né o contrato obtido capitão decaído sem nome em londres encerrar contrato capitão dos demônios com o chifre em sierra de velasco E aí 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 E aí